A Juruá FM cem vírgula nove apresenta Bom Dia Juruá Agora sim, então no ar, muito bom dia Cruzeiro do Sul, muito bom dia Vale do Juruá. Hoje é sexta-feira, dia seis de novembro de dois mil e vinte, está começando agora, bom dia Juruá de notícias, apresentação, eu Alexandre Gomes, sonoplastia do Jânio Pinheiro e toda a nossa equipe de repórteres com o objetivo de trazer as principais informações, o dia a dia de Cruzeiro do Sul e região, passado a limpa através da nossa, do nosso sistema Juruá de comunicação. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha em casa, no trabalho, você que nos acompanha pela TV Juruá, canal dez ponto um, TV digital, SBT, também ao vivo pela nossa rádio Juruá cem vírgula nove, Facebook, Instagram, aplicativo, são várias opções para que você possa estar sintonizado, para que você possa estar acompanhando o nosso programa. Alô dona de casa, alô meu amigo trabalhador rural, bom dia para você que está sintonizado com a gente, em qualquer ponto aqui da nossa região, nas colônias, nas chacras, nos seringais, a você que está sintonizado com o nosso programa também, nos mercados, você aí no automóvel, me dando uma carona, em qualquer lugar. Obrigado pela sua sintonia, vamos conferir algumas manchetes de jornais que estão em circulação no dia de hoje. Manchetes dos principais jornais Intenso tiroteio e casa incendiada deixa moradores em pânico no Calafate, foi um tiroteio que aconteceu no dia de ontem.